É importante definir o que é cirurgia bariátrica e o que é cirurgia metabólica. Cirurgia bariátrica é, independente do peso e da altura, portanto índice de massa corpórea, é indicada quando o indivíduo tenha problemas realmente secundários ao ganho de peso dele. Por exemplo, doenças de coluna, doenças articulares, refluxo gastroesofageno, incontinência urinária, mulher que perde urina aos esforços. Enquanto que cirurgia metabólica é qualquer alteração do tubo digestivo, os procedimentos são iguais, cirurgia bariátrica e metabólica. Porém, o objetivo é diferente. O objetivo é a melhora da síndrome metabólica, pressão, glicemia e lípides e gorduras, colesterol. Independente do índice de massa corpórea. O que quer dizer independente do índice de massa corpórea? Ser indivíduos obesos mortos, isso é, em MCS-35 ou a partir de 30? Então, essa é a grande definição, essa é a grande diferença entre as duas opções. E a pergunta que sempre vem é, então, com o mesmo procedimento eu trato duas coisas diferentes? A resposta é sim. O que mudou de alguns anos para cá é que estudos feitos em animais, em seres humanos, o Brasil é um dos carro-chefes e pioneiros nesses estudos, mostraram que existem ações antidiabéticas nas operações metabólicas, independentes da perda de peso e independentes do índice de massa corpórea do indivíduo no dia que ele é operado. Baseado nesses estudos, e não são recentes, isso começou em 2005, portanto temos 10 anos de estudos, o mundo começou a acordar para novas indicações de cirurgia para o diabetes, que é um sinônimo de cirurgia metabólica empregado recentemente. Se eu tenho essas ações independentes da perda de peso e independe do índice de massa corpórea no dia da operação, nós sabemos que o diabetes é pouco controlado no mundo, sabemos que a média do índice de massa corpórea do diabético no Brasil, por exemplo, é 29,6, então ele é um indivíduo que está na transição do sobrepeso para obesidade grau 1, obesidade leve, que a obesidade leve vai de 30 a 35 quilos por metro quadrado. Então, sabendo-se disso, esforços foram feitos para que se levasse um consenso entre as sociedades de cirurgia bariátrica, cirurgia geral, cirurgia digestiva, endócrino, diabetes e cirurgia de obesidade clínica, para que se levasse um consenso para a modificação das indicações cirúrgicas naqueles diabéticos não controlados. Desse consenso, que os encontros começaram em 2012, no final de 2014, dois anos depois, se estabeleceu um índice chamado score de risco metabólico, que são vários itens relacionados à gravidade das doenças que acompanham o diabetes com os indivíduos com IMC a partir de 30. É uma quantificação de pontos. Por exemplo, se o indivíduo tem uma história familiar de diabetes, conta X de peso nessa soma. Nessa soma, o indivíduo tem que ter 10 pontos e não ser controlado clinicamente. Diabetes é uma doença clínica, os remédios estão melhorando. A gente espera que o número de pacientes que sejam descontrolados seja menor. Porém, como é uma doença crônica e progressiva, vai ter um nicho de pacientes que não respondem ao tratamento clínico. E esse sim, baseado em score metabólico, independente do seu IMC, serão inclusos na melhor forma, hoje conhecido em tratamento da obesidade e do diabetes, que é a cirurgia metabólica e a cirurgia bariátrica, se ele só tiver obesidade, sem outra comorbidade, como diabetes, hipertensão, etc.